Acabou comentando sobre os transplantes e tudo mais, né? E eu achei tão curioso o preparo do Falso também abordar esse assunto, em falar sobre a possibilidade de ter que passar por um novo transplante. Nessa entrevista que ele deu para o César Filho, chamou a atenção também o fato dele comemorar... Assim, para mim, eu fiquei bem emocionado na hora que eu vi ele celebrando o fato dele conseguir hoje fazer as duas horas de exercício, de estar na academia, de estar fazendo tudo aquilo que uma pessoa saudável, que está tendo uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente, a gente vê isso no Falso com muita transparência, que é... Hoje eu estou aqui com um novo coração. Pode ser que daqui a pouco eu tenha que passar por um novo transplante, tenha que até, talvez, ir para fora do país, porque a gente sabe que o nosso sistema, ele tem aqui algumas regras, algumas questões que podem viabilizar a agilidade que ele precisa, né? Mas que se for necessário ele está disposto. Mas a paixão pela vida que move o Falso e a sinceridade dele abrir isso para o público é algo que eu achei muito interessante. E eu acho até a forma clara como ele explica, né? Sim. Porque ele fala em outros países, como os Estados Unidos, uma pessoa em vida pode doar um rim para outra pessoa. É. E em alguns casos no Brasil pode, mas não é para todos os casos. E ele falar isso é ele começar a trazer informação correta. E o jeito que ele falou é perfeito. E sabe que há um mês e pouco atrás, mais ou menos, a gente, eu e o Rodrigo, a gente foi convidado para o Faustão para a gente comer a pizza na casa dele. E a gente foi. E ele estava naquele dia meio resfriadinho, e ele todo... Ele é tão gente boa. E ele estava falando para a gente assim, ah, desculpa, eu estou de máscara, porque eu estou meio resfriadinho, porque eu voltei agora a fazer com o meu personal. Eu tenho que fortalecer a minha musculatura. E isso baixou um pouco a minha imunidade, porque eu vim há muito tempo parado. Mas agora eu estou firme, estou fazendo direitinho, então eu ainda estou todo dolorido, mas logo eu vou ficar bem. Então é isso. É focar no que está dando certo. E vai dar certo de todo jeito, de um jeito ou de outro. Só tem uma saída. Dá certo. A gente não deixa para outra saída. Não é? Sem dúvida. Um beijo para o Faustão. Um beijo para o Faustão.